Maria não só estuda, mas também trabalha. Essa relação também diz muito, porque nós não vamos usar vírgula. Essa ideia é aditiva. Se alguém te perguntar numa prova qualquer, vamos ver aqui, você tem Maria não só estuda, mas também trabalha. Adivinha o que aconteceu aí? Você construiu uma relação aditiva e não adversativa, porque você decorou. Não adversativa é com a palavra mas, não. Você tem ali uma relação aditiva. E isso é importante demais. Será que você consegue entender? Isso é que são os conectivos.